A Ligiano e César, a prioridade é sua, é Vila, na final, é Vila, na final. É, o zagueirão foi lá, chamou a responsabilidade, fez a cobrança e leva o Dinamo para, e leva o Vila Nova para a decisão. O Diego tá saindo por aqui, técnico do Vila Nova, vamos ouvir aqui o Diego Oliveira, que fala desse jogo difícil, complicado e a decisão nos pênaltis, o Vila vai pra final. Alexandre César, é, um jogo contra a equipe muito bem qualificada, né, Grêmio Leste é uma equipe muito bem qualificada, nós fizemos o primeiro tempo muito bom, né, posse de bola, tomamos o gol no finalzinho, né, um erro nosso, depois no início do jogo um erro nosso de novo, mas tá aí, né, graças aí, nosso time tá entre altos e baixos, né, desde o começo do campeonato, faz uma partida boa, uma partida ruim, tá oscilando muito, mas isso aí, eu acho que tem que ser sim, na dificuldade que a gente vê quem vai sobressaindo. E hoje, graças a Deus, mais uma vez, o Túlio pôde decidir pra gente ir nos pênaltis. No jogo difícil, realmente, você vê aí, né, a garra dos jogadores, a determinação, isso dá moral pro time pra final, né, Diego? Ah, dá muita moral, né, chega com a moral mais, mais elevada, né, apesar que a gente tá cometendo os pequenos erros, né, que a gente, as equipes não tão criando contra a gente, né, nós estamos permitindo que eles joguem, né, nos erramos a bola aqui na frente com o Cauê, originou lá o segundo gol do pessoal. A bola do Bebeto aqui, falta, porque o Gizundeu, né, infelizmente hoje ele não tava lá num bom dia, amarrou o nosso jogo demais, não deixou o nosso time jogar, mas uma falta, né, que o Bebeto pôs a mão na cara do nosso zagueiro aqui, ele não marcou, o Bebeto teve espaço, conseguiu fazer a finalização que originou o primeiro gol. né, mas é isso aí, é na dificuldade, é entre tranques e barranques, nós vamos chegando e se Deus quiser, vamos fazer uns dois bons jogos na final, acho que nós estamos merecendo isso. Obrigado, parabéns aí pelo Diego, pela final, Caciaba tá por aqui, jogo duro, hein, Caciaba, difícil, mas o Vila tá na decisão. É, Alexandre, a gente sabia que ia ser um jogo muito duro, primeiro jogo nós conseguimos a vantagem aí, fizemos 3x1, poderia ter tomado um gol, tomamos o gol, voltamos pro vestiário, sabíamos que eles iam pra cima, mas prevaleceu aí a raça e a vontade de todos, graças a Deus aí o pênalti, nós tivemos mais um sufoco aí no pênalti, né, nós ficamos contra a instância nos pênaltis, agora, graças a Deus, mais um final. Agora é Vila, vamos! Obrigado, Caciaba, Thiago Humberto, aniversariante do dia, entrou aí, nos marcou ali na decisão, no pênalti, o Vila vai pra decisão, mais uma final, né? É, graças a Deus, a gente tem um grupo, né, podia entrar aí no intervalo ali quase, 5 minutinhos de jogo, e contribuir nos pênaltis, né, graças a Deus, camisa do Vila pés e mais uma vez a gente tá na final, hein. Esperava um jogo tão difícil assim? De jeito nenhum, o time deles tem bastante qualidade, né, Alexandre? A gente acabou subestimando o time deles, entramos aí meio desplicente, os caras abriram 2 e quase que leva, né, mas é isso, bola pra frente, continuar treinando agora pra preparar pro dia 27, se não me engano, primeira final e mostrar o peso da camisa mais uma vez. Parabéns não só pela classificação, mas também felicidades aí pelo aniversário. Obrigado, obrigado, valeu. Tá, então, Thiago Humberto, aniversariante do dia, junto com o irmão Diogo, né, os dois entraram aí no segundo tempo, os dois foram pra cobranças, pênaltis e levaram a sua contribuição para o Vila chegar à final do Campeonato Amador de 2022, é o primeiro finalista. Agora, vamos pra segunda decisão, né, Aracaz e Kisara já estão adentrando aqui ao gramado do Délcio Campolina, e eu me disperso dos companheiros, né, deixando aí o desejo de boa sorte aí pra vocês, bom jogo, e um abraço pro internauta que acompanhou o nosso trabalho nesse primeiro jogo da semifinal de Ovilha, Wilton Borges. O melhor em campo. Melhor em campo? Melhor em campo. Túlio, goleiro do Vila. Ah! A Vilar tá falando que ela que foi a melhor em campo aqui, ó. Vou botar nela também. A Abigail da Silva? É, Vilar. Silva, moto. Então, Túlio, eleito aí, se você puder, Alexandre, me fazer o favor de avisar o Túlio e pedir pra dar um pulo aqui, eleito aí o melhor jogador em campo. Nessa partida, Jean Confusão aqui na cabine, Jean Confusão, por favor, vai vir pegar o seu print aqui também, né, Confusão? É uma confusão da... Valeu, Túlio. Vamos tentar ainda chegar ali no Túlio. O goleiro do Vila Nova foi decisivo aí nas penalidades máximas, né, fez aí as defesas necessárias pra ajudar o Vila a conquistar a sua vaga na decisão do Campeonato Amador. Os nossos parabéns também aqui pra equipe de IBA, né, o Grêmio Nestlé, né, veio, fez uma boa participação ao longo da competição, e valorizou muito também aí a final para o Vila Nova. Túlio que tá chegando por aqui, parabéns aí pela partida, pela classificação, mais uma vez sendo decisivo aí na cobrança de pênaltis, Natúlio. É sofrido, né, o Vila tá acostumando a sofrer, eu acho que tá matando os torcedores aí de raiva no finalzinho ali, é muito sofrimento no final, né, mas é o que eu falo sempre aí com todos os atletas aí, o importante é sempre o Vila tá passando, né, mais uma vez, sofrido nos pênaltis, né, a equipe do Grêmio Nestlé é uma grande equipe, eu acho que valorizou mais ainda a nossa classificação. Agora já pensar na final, depois da festa dessa semifinal, acompanhar o próximo jogo aqui que vai apontar o adversário do Vila na grande decisão. Então, com certeza, independentemente de quem passar aí, a gente sabe que vai ser grande jogo, grande final, né, duas grandes equipes aí, as equipes bem aguerridas, então a gente espera fazer uma grande final. Com certeza, Túlio, parabéns, você foi eleito aí pela equipe de esportes do Futebol Acha, principal homem em campo, pela sua atuação nos 90 minutos, mas também pela decisão aí nos pênaltis, sendo fundamental para essa classificação, parabéns aí para o seu melhor em campo. Eu que agradeço e tá de parabéns a toda a equipe do Vila. Aí o nosso Túlio que vai levar o prêmio, né, vai ganhar aí um prêmio especial aí do Futebol Acha, como o melhor em campo, vai fazer a foto aqui, o Túlio recebendo a sua premiação. E já tá aqui no campo de jogo o Caixara, já na fase de aquecimento, o mesmo acontecendo aqui com a rapaziada do Araxás, a promessa de mais um grande jogo, segunda partida da semifinal. Valeu, Elton, um abraço, um abraço a todos que acompanharam a nossa jornada. Elton Boyce segue aqui ao lado do Rodriguinho, ao lado do nosso Caio Aureliano, na cobertura desse segundo jogo, que vai definir aí quem segue na competição, quem será o finalista que vai encarar o Túlio e toda a equipe do Vila. O Túlio ficou feliz por levar o frango, né? Bacana! Elton Boyce! Valeu, Alexandre! Valeu, internauta! Valeu a todos os telespectadores que nos acompanharam aqui, o goleiro Túlio, eleito melhor em campo, levando o frango, né? Parece uma brincadeira, mas é isso mesmo! Túlio, o melhor jogador em campo, o melhor jogador em campo, levando o frango. Eu agradeço a todos que nos acompanharam nessa super transmissão. Aqui, aqui deu Vila, hein? Valeu, valeu demais! Daqui a pouco você permanece com a gente e daqui a pouco tem Caixara e Araxás, mais um jogão na tela do futebol Araxá. Mas antes de eu me despedir, é lógico, eu ainda vou olhar aqui também uma mensagem do meu companheiro, amigo Hernani Antônio. Temo em final, muito pegada, pênalti para quem está assistindo é ótimo, agora para quem bate é... Hernani já passou por isso, hein? Selim Januário, parabéns para vocês, amigos! Um abraço, Selim, para você, para o Edivano e para toda a turma do Santa Terezinha. Um abraço também para o amigo Paulo Henrique Almeida, boa transmissão, obrigado! João Bosco, está aqui falando, bonitinho, é meu primo, está certo! João Bosco, vamos que vamos! Jennifer Jonathan, falando, boa, Túlio, parabéns para o Túlio, é isso aí! O melhor jogador em campo do Espalda da Silva, comemorando! Bilinha, está feliz! Papatela, está falando aqui, deixaram o Bilinha chegar! É, chegou, agora aguenta, né, Papatela? Aquele abraço, Guilherme Silva, também nos acompanhando aqui. Parabéns ao Bilinha por chegar em mais uma final. E o Zé Love, que antigamente era o Zé Euríptico, né? Agora o Zé Love, está falando, o Vila Nova está dando palmas aí para a equipe Tricolor, que está classificada, chegando a mais uma grande decisão do Campeonato Amador. Eu estive aqui ao lado dele, Caio César Aureliano, ao lado de Alexandre César, nas reportagens, e ao lado de Rodriguinho, xarope, nos comentários. Eu me despeço de vocês agora e já deixo o convite aí para vocês ir lá no canal do Futebol Aachá no YouTube, ou no Facebook, ou no Twitter, e assistir ao segundo jogo dessa manhã. Estarei ao lado, eu, Wilton Borges, com Caio César, para a transmissão mais do que show de Aachás e Caissara, para conhecermos aí o outro finalista do Campeonato Amador. Valeu, valeu demais. Uma audiência hoje foi top, foi espetacular. Estou muito feliz, muito obrigado mesmo pelo engajamento de vocês. Um abraço também para a Jussara Valeriano. Caissara começou. Não, vai começar já já. Jussara, por favor, procure aí o nosso link lá no Futebol Aachá no YouTube e no Facebook para você assistir o jogo do Caissara, porque aqui está acabando a transmissão e já já a gente começa outra. Vai lá no Facebook, no YouTube e procure Caissara e Aachás no Futebol Aachá já já. Música 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 E aí Se inscreva no canal.